Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e hoje a gente vai dar uma olhada na nova Playstation Plus que está entrando hoje oficialmente no Brasil e eu não sei ainda qual eu vou escolher, eu vou decidir aqui junto de vocês se vale a pena, se não vale não olhei antes, a gente vai descobrir junto, eu vou tentar entender junto de vocês vamos passar, acabei de fazer uma live, falei pro pessoal que eu ia entrar aqui e gravar esse vídeo pra decidir e também pra poder orientar vocês se eu entender como é que está funcionando isso aqui então vamos lá, vamos em Playstation Plus e aqui a gente já tem um pouquinho já falando conheça as opções, os planos, os benefícios tem um catálogo de jogos, os jogos mensais, os jogos clássicos pra versão mais robusta dos planos os jogos da própria Playstation Plus que eles davam já anteriormente, vão continuar e a nova opção também de avaliação de games pra também versão deluxe que é mais robusta catálogo de jogos, centenas de jogos na palma da sua mão então se a gente dá uma olhada aqui, ó, eu acho que aqui eles vão mostrar todos os games que estão disponíveis tá vendo ali do lado, ó, tem a opção extra extra é o plano do meio, digamos assim, né é o plano, acredito que o mais interessante no momento que ele vai estar trazendo uma caralhada de games pra gente poder já testar deixa eu ver se dá pra gente ver de maneira separada ó, os preços bom, vamos começar por aqui, vamos dar uma olhada nisso, caras ó, nós temos então o Essential que é a versão padrão deixa eu tirar minha câmera aqui que fica mais fácil de mostrar pra vocês rapidão, ó que nós temos os jogos mensais que é dado, né, a gente pode jogar games multiplayer que exigem Plus, nós temos a Plus Collection, que é, eu já vou mostrar pra vocês, mas quem já assinava tava ligado que são alguns games, né, que eles permitem a gente baixar descontos exclusivos porque sim, existem descontos duplos, né, na PSN que é os descontos que eles já dão e quem tem qualquer assinatura da Plus tem um outro desconto ficando o game ainda mais barato SharePlay funcionando ajuda no game, armazenamento em nuvem beleza depois nós temos aqui o Extra, né que acredito ser aí o que eu vou pegar não sei ainda, vamos ver se vale a pena, né o Extra, ele vai mostrar pra gente uma quantidade enorme de games pra poder tá jogando de Playstation 4 Playstation 5 e aí a gente tem a mais robusta, né que é a versão Deluxe que vai ter tudo que os outros games tem mais os clássicos e também a avaliação você vai poder jogar game de Playstation 3 Playstation 2 um negócio assim a gente vai dar uma detalhada né, depois e você vai ter um catálogo de games pra você testar a versão de demonstração antes de você fazer a compra final legal? sim, é legal mas e o valor? ó nós temos no plano Essential R$34,00 por mês se eu decidir comprar ele vamos ver ó se eu comprar ele pagando os 12 meses olha só galera ele cai pra R$16,66 no mês é esse o valor que você pagaria hoje por mês se você comprar já, né os 12 meses cai bastante legal vamos ver aqui o extra se eu for comprar e pagar o plano anual seria R$28,33 no mês legal né e tem uma um pacote de games pra poder testar ah Calil mas eu quero também jogar os games clássicos quero ter acesso a demonstração de jogos beleza se você pagar por mês é R$60,00 né e se você fizer o anual é R$30,00 R$32,50 por mês se você acha que vale a pena tá aí mano esse é o valor que você vai pagar vamos dar uma olhada aqui coleção do Playstation Plus essa coleção do Playstation Plus é aquela coleção que qualquer assinatura vai ter você assinando você vai ter acesso a esses games eu acho que são os mesmos que nós já tínhamos acesso antes de qualquer mudança aparentemente são os mesmos não mudou nada beleza esse é o Essential tá jogos clássicos que é da versão mais robusta o Deluxe vamos lá olha aí vamos ver aqui o catálogo de jogos do Deluxe que são jogos clássicos né de PSP Playstation 1 e Playstation 2 então ó Jack Jack 2 Able Escape eu acho que a maioria da galera que for assinar isso aqui hoje é por conta desse cara aqui né Cypher Filter olha aí é cara você vai poder jogar ele de novo legal dá pra comprar também pelo que eu vi ali né Resident Evil Director's Cut o antigão tá tem imagem não tem imagem mas beleza tá aqui também disponível lembrando que é Tekken 2 mano a versão original de Abe Odyssey isso aqui eu jogava galera no meu Pentium sei lá 166 nem lembro qual que era isso aqui isso aqui é antigo pra caramba velho é a primeira versão Tekken 2 pra quem curte jogo de luta né e a franquia Tekken também Signing é tem uns par de joguinhos aqui mano pra você tá jogando ó Star Wars Star Wars Primal beleza beleza é esse lembrando que é a versão Deluxe depois caras deixa eu ver aqui ó volta ainda na Deluxe as avaliações quais são os jogos que a gente pode baixar pra avaliar pra ver se é bom vamos ver aqui ó ó começa com Horizon Forbidden West Teeny Tinas né Wonderlands novo Cyberpunk o jogo de luta lá o W2K Uncharted Biomutant não joguei ainda Elex será que é bom isso aqui cara se eu assinar eu já posso testar e ver se é um game pra mim provavelmente esse catálogo ele vai aumentar né óbvio ele vai aumentar a gente vai ter mais acesso a outros jogos conforme eles forem expandindo mas por enquanto esses são os games que a gente pode testar beleza vamos dar uma olhada aqui ó avaliação de jogo catálogo de jogo clássico a gente viu catálogo de jogos esse aqui eu acho que é todos os games do Extra olha lá tá vendo ó incluído no Playstation Plus Extra olha só a gente tem aqui por gênero né ó em destaque jogos de ação esporte aventura em destaque já tem um Valhalla aqui mano Hollow Knight Valhalla mano Blasphemous caraca velho quero muito jogar Blasphemous nossa legal tá disponível Doom Far Cry 3 Gravity Rush 2 Celeste Final Fantasy 10 Ghost Runner XCOM 2 tá esses são os de aventura em destaque ação puta merda ó Spider-Man Miles Morales o Valhalla Demon's Souls Ghost of Tsushima versão Director's Cut mano a mais robusta possível Red Dead Redemption 2 Death Stranding as duas versões Director's Cut e a original a versão game do ano de Marvel Spider-Man Guardiões da Galáxia jogão God of War Control puta merda Control é a versão completa já vou jogar de novo control com vocês mano porque eu joguei a primeira DLC com vocês e a última DLC eu não joguei For Honor sexta-feira 13 Saints Row Batman Days Gone outro Saints Row por que dois? ah o de PS4 e PS5 beleza o Infamous a gente já tinha no outro plano Man Eater Hollow Knight Mafia 3 Definitive Edition olha aí Until Dawn Little Hope olha aí cara Little Hope Ghost Runner de novo Bloodstam mano esse jogo é sensacional quem não jogou assim que você assinar caso você escolha a extra joga isso pelo amor de Deus cara a DLC do Infamous mano eu preciso jogar o Infamous no canal e já emendar na DLC todo mundo fala que é muito bom e eu não joguei vocês acreditam cara Dead Cells jogão também mano bastante cara Darksider Genesis que é aquele Darksider o último que saiu né aquele isométrico acabei comprando burro se soubesse Far Cry Blood Dragon Prey Zombie Army ok Vampyr olha aí nunca joguei Vampyr Darksiders 3 Indivisible legal pra caramba The Surge 2 o novo do do Oddworld Warhammer também olha esse aqui deve ser legal hein mano cara tem muito game velho Aragami 1 podia ter o 2 também Vikings deixa eu ver The Surge 1 cara tem os 2 The Surge pra você poder jogar deixa eu ver tudo isso no Ação Esportes cara é muito game olha tá aqui um game que eu nunca joguei Step da Ubi Aventura Detroit Become Human Little Nightmare fabuloso Sniper Elite 4 Watch Dogs o primeiro Man of Meadon cara mano acho que vai ter quase todos do Dark Pictures né Call of Chulo não joguei ainda Soma Brothers Abzu deixa eu ver o que mais me interessa aqui tá nada mais gênero também separado RPG luta cara olha aí mano Mortalzão 11 Redeemer ó deve ser legal isso aqui deixa eu colocar o Capor Rangers nossa mano tem muita coisa velho deixa eu colocar aqui o dá pra ver o catálogo todo remasterizações Crysis nossa isso aqui é só pro Deluxe mano sacanagem Essential Deluxe 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 cara é muito jogo velho ó as remasterizações praticamente são tudo do do plano Deluxe o Mafia Definitive Edition brother não mas isso aqui já é não não isso aqui já é outra coisa isso aqui peraí PSP a gente já tinha mostrado né eu acho que não não acrescentou nada só nos remasterizações que tem uns aqui que tá fora de catálogo por quê tem uns aqui que não fazem parte de nada ah isso aqui não faz parte de nada você tem que comprar os outros vão estar no Deluxe Mafia 2 no Deluxe mano eu acabei de comprar o Mafia 2 que raiva velho Umbrella Corpse Bioshock nossa galera é muita coisa é muita coisa ó eu Calil peraí deixa eu ver se não tem eu acho que não queria ver tudo mano catálogo todo quer ver peraí eu não quero só do Extra mano catálogo de jogos só do Extra mano só do Extra pacotes exclusivos aqui todo mundo vai ter acesso tá no Essential eu acho que esse catálogo Geralzão aqui classificar por filtro gênero é aqui eu acho que não ah aqui tem tudo também Deluxe é mas acho que não tem um lugar pelo menos agora que eu consiga ver o geralzão 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 brabo saca pô galera e aí e aí eu fiquei entre o Extra e entre o o Deluxe se eu comprar o Deluxe numa paulada só vai ser 30 reais o mesmo que eu estivesse pagando 30 reais por mês aí ele mostra lá sua assinatura de um mês de preço será renovado automaticamente a partir de tal todos os meses até cancelar mas eu poderia escolher esse daqui se eu cadastrar esse aqui o negócio fica melhor né é é isso mesmo sua assinatura de 12 meses do Playstation Plus será renovada automaticamente a partir do dia tal e você receberá uma cobrança a cada 12 meses e agora mano e agora 30 conto por mês 30 conto por mês 32 né ou 28 por mês por conta de 4 conto a mais galera eu acho que eu vou no Deluxe definitivamente eu vou no Deluxe yeah tá aí mano comprado bem vindo a nova Playstation Plus Premium essa aqui foi a que eu achei mais interessante 32 reais por mês se a gente comprar né a versão mais robusta então ok beleza meu plano atual ok show e agora eu já posso usufruir dos benefícios caras inclusive os jogos clássicos tá tudo disponível pro Liu mano já vou meter um Tekken 2 aqui baixa aí já vou baixar um Tekken 2 deixa eu ver o que aconteceu aqui apareceu um bagulho na tela que eu não vi baixar baixar a versão para Playstation 5 isso cara isso 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 versão de Playstation 5 tá eu vou baixar um abe eu acho que vou baixar um abe aqui cara ou Resident mas vou poder baixar tudo que eu quiser legal legal deixa eu dar uma olhada aqui agora em outras coisas ó mano já tá pronto pra jogar já tá pronto pra jogar vamos ver mano vamos ver vamos ver eita cara vamos ver isso aqui como é que é nossa galera eu joguei muito isso aqui quando criança nos fliperamas lá no fliperama do Naco em Cabreúva velho nossa vamos lá arcade podiam colocar o 3 também né nossa tá bonito cara aqui ele não tinha aquele chutinho mano eu não lembro como é que tava o chute dele aquele que ele fazia assim ó a resolução dos personagens tá bonita mano ae mano eu não vou saber fazer isso mano não tô cego que delícia que delícia que delícia que delícia que delícia nossa legal cara legal isso vamos lá deixa eu ver se é aqui peraí 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 deixa eu ver se é aqui minha playstation plus aqui já dá pra ver jogos clássicos nossa mano é uma porrada de game cara olha curse of dead god mano do céu arc hitman uma cacetada mano tem opção pra ver tudo mano olha mano ghost saints roll olha aqui resident evil mafia 2 agora tá tudo disponível crisis remaster dark siders não aqui eu tenho que comprar né é eu tenho que comprar você não tá em plano nenhum não sei o que você tá fazendo aqui mano caramba mano os metro só baixar o cryzão deixa eu ver saints row não vou baixar agora não nossa galera eu vou ficar numa dúvida do que baixar tá ligado acho que por lá eu consigo ver melhor tô meio perdida ainda catálogo de jogos tô meio perdida ainda saca não claro blasfemos quero baixa depois eu vou fazer puta não tem espaço depois eu vou fazer uma live com vocês galera mostrando alguns games que eu mais tava tarado pra baixar e baixei tá ligado tem algumas coisas aqui instaladas que eu não tô jogando mais você por exemplo velho que delícia mano foronorzinho os batman second sun vou baixar shadow warrior 3 peraí você baixa aqui não por que adicionado a lista de desejo é pra baixar peraí 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 ae instala 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 eu tava falando pra você shadow warriors olha não joguei esse game eu não recebi esse game agora eu posso jogar não tinha o ghost runner posso jogar não recebi esse werewolf na época posso jogar mano você vem galera eu vou fazer live desse joguinho aqui vocês vão pirar mano é muito bom é muito bom tenho ele pra pc agora posso jogar aqui também nossa é legal vampire acho que não vai deixar eu baixar não devo ter espaço pra isso acho que eu não vou ter espaço ó deixou deixa vir warhammer tem um warhammer que a gente viu né que eu falei que ia que ia jogar the surge esse aqui ó esse aqui deve ser legal cara eu nunca joguei ó isométrico pô deve ser legal pô deve ser legal cronos nossa mano é muito jogo john wick aragami o primeiro é é isso galera é isso voa lá vou deixar instalando meus joguinhos maravilhosos aqui pra poder testar mostrar pra vocês qual é que é espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta aí e fala pra mim calil eu vou pegar esse por esse motivo por esse motivo por esse motivo não não vou pegar nada agora por isso comenta que eu quero saber beleza um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até a próxima se Deus quiser pessoal valeu tchau 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 Amém.